Seda, estilo e muita maldade. Esses foram os ingredientes que criaram a dupla terrível. As fashionistas! Bianca e Bárbaros Bikini já foram as mais bem-vestidas vilãs de Townfield, obcecadas em conseguir a fama de qualquer maneira. Recentemente, saídas da cadeia estão determinadas a acertar suas vidas. E tem uma invenção pra provar. Mas será que se redimiram mesmo? Descubra no episódio de hoje de O Tanque da Redenção! As fashionistas? Boazinhas? Eu não acredito. É! Uma vez malvada, sempre malvada! Docinho! Elas não cometeram nenhum crime desde que saíram da prisão. Não pode sair prendendo as pessoas só porque não gosta delas. Eu poderia, na Docinho Silvânia. Muito bem, fashionistas. E aí, o que vocês têm pra nós? Ah, que ótimo que você perguntou. Nós saímos da cadeia para trazer mais glamour! Apresentamos... Os Nose! Hum, parece muito com um lenço. Ah, tá. Mas será que um lenço pode ser usado assim? Cara, olha aquele ali. É uma máscara ninja. Cada esmurdi é feito 100% pelas fashionistas. E está tudo aqui no nosso plano de negócios de 30 páginas. Cheio de gráficos, tabelas e selfies de nós. Uau! Olha só como usaram o diagrama de círculos. Mas qual é o valor líquido das vendas projetadas? E pra cada esmurdi que comprar, um vai para um cãozinho. Na Ilha dos Filhotes. Ilha dos Filhotes? Eles têm que investir! Ah! E já mencionei que estão à venda em nossa loja? Tipo, agora mesmo? E se você não tiver um, as pessoas vão rir de você. Vai! Compra agora! Vai agora! Professor! Dá pra gente! Dá pra gente! Ah, e não se esqueça da selfie com o seu smoothie. E de colocar a hashtag do slogan. O visual é tudo! O visual é tudo? Ai, é um slogan horrível. Eu não vou comprar isso para vocês. Mas, professor! Meninas, esse não é um bom lema de vida. E se é isso que esses smoothies representam, então não é correto comprá-los. Vocês entendem? Não, professor! Que isso! Alegrem-se, meninas! Aposto que os outros pais disseram às filhas a mesma coisa. Sem smoothies? Por acaso vocês têm alergia à moda? Ah, bom! Não esqueçam da reunião do Conselho Estudantil amanhã, pessoal! Ah, certo! Florzinha, temos que conversar. Não acredito que me chutaram do Conselho Estudantil. Meu futuro tá arruinado. Tudo porque eu não tenho um... Smoldie! Venham comprar um smoldie fashionista, porque o visual é tudo. Ora, ora, mas são as meninas superpoderosas? Ah, as fashionistas! Estávamos admirando seus smoothies. É, bem impressionante a virada de vocês. Botamos o nosso passado de crime para trás. E para provar, gostaríamos de dar a vocês uns smoothies de brinde. Maneiro! Não, meninas! Sabem que não podemos usar smoldies. O professor deixou bem claro. Ah, que isso? Vão aceitar conselhos de moda do papai? Não é isso! É o que o smoldie representa. Representa prestígio. Querida, escuta. Se quiser vencer nesse mundo, tem que inspirar respeito. Uau, Presidente Florzinha. Que bom que a chamamos de volta para o Conselho Estudantil como nossa presidência. Senhora Presidente, a NASA ligou. A senhora é tão incrível e respeitada que a contrataram como superpresidente do espaço. Ah, e a pessoa das cinco chegou. Florzinha, minha querida, eu vim trazer o seu Prêmio Nobel da Paz. Ai, caramba, já é o quinto esse mês. Mas eu não estou surpresa. Com esse smoldie, eu inspiro respeito. Até nos maiorais.